Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão, com você, Milton Faria. Olá minha gente, boa tarde, é segunda-feira e a semana começa. Começa na tela da Record mais um Balanço Geral, porque aqui notícia tem endereço e tem hora. Record Marabá e o nosso Balanço Geral, destacando também as notícias das últimas horas no final de semana, que vão chegar a partir de agora na telinha da sua televisão, aliás o melhor da informação chega a partir de agora na telinha da sua televisão. Depois de nós do Balanço Geral Marabá, você tem o Balanço Geral Direto de Belém com René Marcelo e toda a sua equipe, trazendo as notícias das últimas horas na capital e no interior do estado, aí na telinha da sua televisão. Informação chegando de montão na telinha da sua televisão, hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto. Muito obrigado pelo carinho da sua agradável companhia. Todos nós desejamos a você um bom almoço e vamos ver o que temos hoje no nosso Balanço Geral. Olha, um homem foi conduzido por policiais militares depois que jogou café quente no rosto da sua esposa durante uma briga. Em Itupiranga, foi tocaiado e assassinado o conhecido fazendeiro Tufizinho. Daqui a pouquinho você vai ter detalhes dessa notícia e também dessa outra. Empregado em comércio, foi assassinado com mais de 50 golpes de arma branca. Um carro capotou na Transamazônica, sentido Itupiranga, e vitimou o motorista de 40 anos. São desconhecidos os motivos que levaram o conhecido Babalu a tirar a sua própria vida. Família que está morando num posto de gasolina pede ajuda através do Balanço Geral. É o Balanço Geral Solidariedade. Pelo grupo A da Série C, o Águia de Marabá derrotou a equipe da Luverdense por quatro tentos a zero. Denúncia. Funcionários da ação social estariam cobrando para inserir pessoas no programa Minha Casa Minha Vida. Denúncia séria essa aí, hein? E além disso, você tem também as manchetes dos jornais que circulam hoje e os jornais que circularam no final de semana. É segunda-feira e o Balanço Geral com toda a sua equipe já está no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral, edição dessa segunda-feira. Bom almoço aí para você, viu? Olha, até o Elton Lima hoje está por aqui, rapaz. Ele que agora mudou de horário, né? Mas hoje ele resolveu matar a saudade aqui do estúdio. Grande Elton Lima, grande garoto, né? Para abrir o programa de hoje, você vê que um homem foi conduzido por policiais militares depois de jogar café quente no rosto da própria esposa durante uma discussão, durante uma briga. Veja aí na abertura do Balanço Geral. Na seccional da Nova Marabá, onde foi apresentado por uma guarnição da polícia militar, Teuzimar Marques da Silva, de 49 anos, até tentou se explicar. Eu cheguei em casa, fui deitar e a mulher ficou me chutando. Olha a minha cara aqui, tá vendo aqui? Enchado? Sim, é. Eu estava bebendo, mas acabou. Eu fui tomar um café lá, ela pegou um café, eu jogou na minha cara e eu joguei na casa também. Acabou aí, tá? Aí estava em bate, né? Mas ligaram para a polícia e foram me buscar lá. O homem foi apresentado na seccional da Nova Marabá na noite de sexta-feira, acusado de agredir fisicamente a mulher com quem é casado há mais de 20 anos. Um erro não dificulta o outro. Se ela agrediu ele, ele podia muito bem ter procurado a delegacia, mas não fez. O que ele fez foi pegar um café quente, agredir ela e jogar no rosto dela. A vítima se encontra no hospital agora, está vindo testemunhas, fazermos de ocorrência contra ele, e ele vai se enquadrar na Lei Maria da Penha. Situação que fez Deusimar lamentar na delegacia. A primeira vez é essa aqui, ó. Eu estou a chamar. Ele nunca foi a chamar de minha vida. Olha, eu desconheço nessa vida toda, em que a gente tem convivência com o mundo de um geral, desde criança, né? Casais que nunca tenham tido uma confusão, uma discussão, um desentendimento, um olhar diferente sobre a mesma coisa, né? Agora, dentro desse contexto de observação, a gente sabe que os casais são duas pessoas que pensam diferente muitas vezes e que se afinam em outros momentos. Agora, quando tem bebida no meio, aí a coisa complica, né? Complica porque a bebida altera o poder de percepção que a pessoa tem. E muitas vezes aquilo que poderia acabar num pedido de desculpas, num carinho, num afeto no nariz, num, sabe, num bate-papo, num aperto de mãos, acaba nessa confusão que você acabou de ver. Cidadão jogando café quente no rosto da própria esposa, depois também de ser agredido. Agora é o tal negócio. É preciso que a polícia interfira, porque do contrário a coisa pode desandar. Aí fica uma lição para os dois, né? É importante que existe um momento de se falar, mas existem momentos que é muito melhor a gente ficar calado, não é verdade? É uma coisa... Muitas vezes falar complica. Agora, olha essa outra história agora. Conhecido aqui, principalmente na década de 90, né? Principalmente o conhecido Tufizinho, que estava morando em Itupiranga. Ele acabou sendo tocaiado na porta de sua fazenda e tocaiado e morto. Até agora, não se conhece os motivos desse assassinato e nem quem teria praticado. Balanço geral, balança pra gente a informação, Gessélia Sobreira. Tufi Rafael Júnior, popularmente conhecido por Tufizinho, foi morto a tiros em sua fazenda no município de Itupiranga. O crime aconteceu por volta das 23 horas de sexta-feira. Segundo informações, Tufi foi surpreendido por 13 disparos de arma de fogo em uma emboscada e teve morte instantânea. Até o momento, não se sabe quem efetuou os disparos. O corpo do fazendeiro, de 45 anos, foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Marabá e liberado para a família na manhã de sábado. A balada com a situação, a família da vítima preferiu não se manifestar sobre o assunto. Ainda no IML de Marabá, a esposa de Tufizinho teve de ser consolada por uma amiga. O caso vem sendo investigado pela Polícia Civil. E agora vamos às manchetes dos jornais que estão circulando hoje. Aliás, vamos aos jornais que circularam no final de semana primeiro, né? O jornal Opinião, ele circulou com a principal manchete, licitação para a hidrovia vai sair em setembro. A informação foi repassada na sexta-feira, durante reunião em Brasília. O que é que nós temos mais aqui? Ibama autoriza o DENIT a iniciar o asfaltamento da Transamazônica. Loja lesa consumidor com preços diferentes. Na prateleira o preço é 1, mas ao passar o produto no caixa, o valor é mais alto. O PROCON flagrou a prática e autuou o estabelecimento. Olha, tem que autuar muita gente que anda fazendo essa gracinha por aí, né? Esse é o Jornal Opinião que está circulando ainda hoje, porque é a primeira edição da semana, sai amanhã. Obrigado, portanto, ao pessoal da distribuição do Opinião. No Correio do Tocantins, a principal manchete que circulou no final de semana, cruzamento da morte fechado por 15 dias a partir de sexta-feira, né? É aquele cruzamento ali na Folha 33, próximo ao terminal rodoviário da Folha 32, aquela travessia inventada ali, né, pela gestão anterior, para tentar angariar uns votinhos depois da promessa de uma passarela e de um viaduto que nunca foram construídos. Aliás, trocaram os viadutos ali de lugar para atender interesses não se sabe de quem. E acabou deixando a 33 naquela situação lá, tendo que fazer o retorno muito longe. Os moradores na época chiaram. E para dar uma resposta àquela Folha, o então prefeito daquela época acabou, né, criando, inventando aquela sinaleira ali. Oito acidentes, várias mortes naquele mesmo local. Então, ter parado ali aquela travessia foi uma atitude de bom senso com absoluta certeza, né? Deixar um abraço ao Emmett aqui. Aqui tem mais, Babalu se mata com chumbinho. Sapatinho, a polícia pega quadrilha que ia assaltar a agência de banco. Coação, a Vale denuncia a OAB local, a seccional da ordem em Belém, por coação. Este é o Correio do Tocantins, circula ainda hoje, a primeira edição da semana sai amanhã. Deixando um abraço ao Patrick aí. Olha, Patrick, não deixa de mandar um abraço ao nosso querido Mascarenhas. Faz tempo que a gente não vê a dona Lurdinha, a família, né? Obrigado aí pelo carinho da companhia de todos os dias. Aqui no Diário do Pará, que está circulando hoje, no Bengui, lá em Belém, conhecido como Bengola. Aliás, onde morou muito tempo o meu amigo Miguel Kacebe, né? Morou no Bengui muito tempo. Ventaria traz medo e destruição. Casas destelhadas e até derrubadas. Árvores no chão e fiação elétrica atingida. Várias famílias tiveram prejuízos com a forte ventaria de ontem. Sub-20 do Remo é campeão da Copa Norte. Aqui tem mais. Segundo ano, o Pai Sandu contrata mais dois reforços para a Série B. O volante Fabiano Silva e o meia Jailton chegaram a Belém na noite do último sábado. Saúde e Justiça mandam o Estado garantir leite para garoto. E chacina em São Paulo. Bilhete mostra carinho de filho pelo pai. Olha, essa história de dizer lá que o menino de 13 anos matou a família toda e suicidou depois. O Brasil não está engolindo isso, né? Não está, absoluta. Isso parece uma coisa totalmente embrulhada para presente, para entregar para a televisão, para os noticiários. E ninguém tem coragem de dizer isso em São Paulo. Isso é uma armação, não tenha dúvida. Com certeza, absoluta. Isso está se caminhando aí por um lado incorreto, com certeza. Meus amigos, esse é o Diário do Pará, que está circulando hoje. Muito obrigado aí ao meu amigo Inalda, ao André, que não deixa faltar os jornais por aqui. Valeu, muito obrigado, tá? E já que nós falamos em esporte, vamos falar do Águia de Marabá. Na verdade, pelo Grupo A da Série C, o Águia de Marabá derrotou a Luverdense por quatro tentos a zero. Um jogão de bola. Veja aí. Pela nona rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, o Águia de Marabá enfrentou o Luverdense na tarde de domingo no Estádio Zinho Oliveira. E a partida foi marcada por lances perigosos. Mas, para manter a invencibilidade de 16 partidas jogando dentro do Estádio Zinho Oliveira, Danilo Galvão logo tratou de fazer o primeiro gol da partida, aos 14 minutos do primeiro tempo. Gol que foi dedicado a João Galvão como presente do Dia dos Pais. Fico feliz de dar esse presente para o meu pai hoje. Ele está podendo receber esse gol que eu dediquei a ele e essa vitória também maravilhosa. Danilo é aquele atacante de área. Ele está ali para fazer o gol. Depois do gol de Danilo Galvão, o time marabaense dominou a jogada. O adversário até tentou. Mas os erros em campo fez a diferença. Foi erros nossos. Acontece também no futebol. E também não temos que achar culpado nesse momento. Acho que temos que unir força para reverter o quadro como o futebol nos proporciona sempre. Mas a situação não estava fácil para ser revestida. O atacante Keno, em uma jogada que agitou a torcida no Estádio Zinho Oliveira, marcou o segundo gol do Águia de Marabá, aos 38 minutos do primeiro tempo. Daí então, a expectativa do time adversário de virar o jogo ficou para o segundo tempo da partida. Mas, para piorar a situação do Louverdense, aos 18 minutos do segundo tempo, Keno resolveu mexer no placar mais uma vez e marcou o terceiro gol do Águia. Já no finalzinho do segundo tempo, Júnior Timbó consolidou a vitória por goleada ao marcar o quarto gol do Águia. Já para o técnico, João Galvão, a atuação em campo do elenco aguiano não poderia ter sido melhor. Eu sinto o Águia crescendo no momento certo dentro da competição. Sinto que esse grupo ainda tem muito para dar e há muito a crescer ainda nessa competição. Belo resultado do nosso Águia de Marabá, né? Valeu. O pessoal está mandando uma alegria muito grande no estádio, tá? Daqui a pouquinho, em nome da Citilar, que aliás a Citilar fez agora no final de semana um feirão sensacional. E a meta, inclusive, que era estipulada para a loja, foi batida. A moçada quase que dobrou a cota. Então, muita felicidade aí dos vendedores e gerência da Citilar, da Nova Marabá, aqui no Trevo Verdes Mares. E a alegria de quem comprou móveis e eletrodomésticos por preço bem pequenininho. É a Citilar. E amanhã tem muito mais para você. Fique ligadinho aqui na tela da Record que você vai saber as ofertas dessa terça-feira na Citilar. Mais de 1.100 lojas no Brasil atendendo você com o carinho que você merece. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha, um empregado num comércio que foi assassinado com mais de 50 golpes de arma branca. E um carro capotou na Transamazônica, sentido Itupiranga, e vitimou o motorista que tinha 40 anos. Eu volto já. Nós já estamos de volta aqui na tela da Record. E hoje quem está visitando Marabá é o governador do estado, Simão Jatene. Agora pela manhã ele esteve presente lá no auditório da Metropolitana, acompanhado de autoridades políticas, incluindo aí o deputado Sebastião Miranda, que esteve no aeroporto recepcionando o governador. Teremos um plantão aí no decorrer do dia, já com a chegada do governador, e amanhã matéria completa aqui na tela do Balanço Geral. Vamos saber aí os motivos da visita, o que é que está trazendo o governador Simão Jatene em Marabá, etc. Embora que a gente esteja sabendo mais ou menos que existem obras hoje, por exemplo, da Cozampa que estão sendo tocadas aqui pelo governo do estado, apesar de alguma falta d'água e alguma chateação das donas de casa, mas o sistema tende a melhorar. E essas faltas mais constantes devem-se também à nossa rede Celpa, que continua enviando para as residências e para os comércios em Marabá uma energia de baixíssima qualidade e de altíssimo preço. Nós pagamos a energia mais cara do Brasil, apesar de estarmos aqui nos fundos do lago de Itucuruí, e temos aí, infelizmente, uma prestação de serviço que não poderia ser pior do que é. Para você ter uma ideia, nós estávamos aqui na televisão com uma queda de energia num transformador que nós temos cativo, que é dedicado aqui na nossa TV Record. Aí, como estava havendo uma queda de energia, nós chamamos aqui a rede Celpa, fizemos uma ligação, cumprimos a burocracia. Eles nos visitaram uma semana depois e estiveram aqui às nove e meia da noite numa empresa que trabalha no horário comercial. Então, é muita falta de respeito ao consumidor de um modo de ano. Nós chamamos um eletricista de fora, resolvemos o problema e tal, mas fica aí esse grito da sociedade por um serviço que, na verdade, filho, funciona muito mal em Marabá. Deus nos livre da rede Celpa. É, infelizmente, tem que se dizer isso aqui no ar. É uma vergonha. Olha, um empregado no comércio foi assassinado misteriosamente com mais de 50 golpes de arma branca. Vamos ver os detalhes nessa matéria. Foi nesse estabelecimento comercial onde trabalhava que Maurício Costa Felizardo, de 26 anos, foi encontrado morto. O crime aconteceu no último final de semana, no bairro Bela Vista. E só foi descoberto porque a vizinhança não viu o homem abrir o estabelecimento na manhã de sábado. As próprias vizinhanças falaram que ele não chegou a abrir hoje, desconfiaram, desconfiaram de alguma coisa e passaram em frente à residência dele que o estabelecimento dele é tipo uma kitnet no fundo desse bar e perceberam umas... de sangue, né? E adentraram e perceberam. E foi aí que eles avisaram o Niope. E no local, no local está tudo revirado, cama, tem televisão no chão, faca, facão no local, na cozinha, geladeira aberta, fogão revirado. E aí a gente não dá para saber realmente o que aconteceu. Se foi um latrocínio, alguma coisa parecida. Só a perícia que pode, através de investigação, para chegar no denominador comum a respeito desse crime. De acordo com dados do IML, o homem foi morto com mais de 50 facadas e teve uma das orelhas decepada. Até o momento, não se sabe quem cometeu o crime nem quais os motivos que levaram ao ato. É a violência nossa de cada dia, né? Mais um crime aí para a polícia investigar. Gente, nós trabalhamos em nome da Farmácia do Trabalhador do Brasil, onde você compra o medicamento mais barato do território nacional, onde você compra o Elite Mil, que vai dar a você uma nova qualidade de vida. O Elite Mil você só encontra na Farmácia do Trabalhador do Brasil. E mais, você tem descontos que chegam a 90%, 100 medicamentos a partir de 19 centavos. Pode parcelar as suas compras no cartão. E se comprar três caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, você vai levar a quarta caixa de presente e não vai pagar nada. Eu estou falando de Farmácia do Trabalhador do Brasil, porque nessa logomarca você pode confiar. Um carro capotou na Transamazônica, no sentido Marabá e Tupiranga, e vitimou um motorista de 40 anos. Você vê agora. Estas são as consequências do trágico acidente que acabou vitimando João dos Santos Costa, de 40 anos, conhecido por Rui. O acidente aconteceu na noite de sábado, quando a vítima fazia o trajeto de Marabá, sentido ao município de Tupiranga, na rodovia Transamazônica. Até o momento, não se sabe quais os motivos que levou o carro a sair da pista e capotar. No local do acidente, além de curiosos, tiveram parentes da vítima, mas ninguém quis falar com a imprensa sobre o assunto. A gente tem que levar em consideração o estado precário dessa estrada, depois que termina o asfalto, lá no 21, de quem segue para Itupiranga. Você tem ali mais uns 30 quilômetros, eu não sei exatamente quantos quilômetros, mas aproximadamente isso aí, de puro buraco. Você entra num buraco lá no final do asfalto, no 21, e nesse buraco você sai lá em Itupiranga. É o famoso trajeto Tatu Bola. Não é verdade? Agora é o teu negócio. Esse asfalto aí, que foi feito aí para arrumar uns votinhos há não sei quanto tempo, ele vem sendo prometido, prometido, reprometido, e a estrada continua essa disfarçatez que a gente vê aí. Itupiranga está ali, a um passo de Marabá, e de repente você pega uma estrada que se transforma numa tragédia. Olha, constantemente são acidentes aí, com mortes, com perda de vidas, por simples irresponsabilidade das nossas autoridades. Onde é que está o dinheiro do IPVA que o cidadão paga? Onde é que está aquele imposto que é retido lá na hora que você bota a gasolina no seu carro, na sua moto? Onde é que estão os impostos dessa nação que você, de repente, não vê saúde, não vê uma educação de qualidade, e não vê estradas? Essa, sabe, essa conversa mole de político toda vez que vai ter uma campanha política. Olha, eleição a cada dois, a cada quatro anos, o político vem para o palanque e começa, olha, nós vamos fazer, porque vamos prometer, porque daqui para frente vai ser diferente. E o pior da história é o seguinte, que nós não temos como sair dessa, nós parecemos aqueles bichinhos hamsten, andando naquela rodinha, né? É a mesma história, ficamos ali repetindo, ouvindo as mesmas conversas mole, os mesmos 500 quilômetros de asfalto, e não sei o quê, e vamos tocando a bola aí, não é verdade, Hélio Don Lima? É um negócio sério, meu amigo. E essa estrada de Itupiranga continua tirando vidas. Até quando? Não se sabe. Olha, estão vendo no jornal aí, olha, a Transamazônica vai ser asfaltada. Tomara, tomara que dessa vez seja verdade, porque de todas as outras vezes, não passou de uma enganação absoluta. Eu vou te contar. Meus amigos do Balan Geral, nós trabalhamos em nome do Emporio do Pará. Volta às aulas, você está comprando o material. Tem muita gente que nem comprou o material ainda. Aliás, teve gente que nem voltou para as aulas ainda. Então está na hora que você dar um pulinho lá no Emporio do Pará. Vai comprar o material escolar, vai comprar a mochila para o garotão, para a garotinha, vai comprar, quem sabe, um objeto de decoração lá para a sua casa, para a sua empresa. É uma loja completa, o Emporio do Pará, nas suas duas lojas em Marabá, Praça São Francisco, e também aqui na Folha 28, na VP8, próximo da feirinha da Folha 28. Emporio do Pará, ao comando do meu particular amigo, Onildo Rocha Neto, um menino que vibra bem, um grande garoto. Um abraço a ele e a toda a equipe do nosso Emporio do Pará. Uma loja completa, hein? Olha, eu vou voltar daqui a pouquinho. São desconhecidos os motivos que levaram o conhecido Babalu a tirar a sua própria vida. Uma família que está morando num posto de gasolina, vem no momento Solidariedade do Balanço Geral pedir ajuda. É uma situação que você vai conhecer daqui a pouquinho. E mais, denúncia, funcionários da ação social do município estariam cobrando para inserir pessoas no programa Minha Casa Minha Vida. Será que isto é verdade, hein? Daqui a pouco a gente volta. Nós já estamos de volta aqui na Tela da Record. É o nosso Balanço Geral, edição dessa segunda-feira. Trabalhei em nome da Révemar Motocenter ao nosso querido Rogério Giardini Murta, que é o gerente da Révemar Motocenter. Um carinhoso abraço. É nosso cliente, patrocinador do nosso Balanço Geral. Mas acima de tudo isso, é também o homem que dirige a Révemar Motocenter, uma empresa que é apaixonada por motos como você. O melhor pós-venda, a melhor marca e com um detalhe importante, os melhores financiamentos, aquele consórcio. Você sempre vai achar uma maneira de comprar uma moto zerinho e ter com certeza aí, como parceira, a Révemar Motocenter. E eu repito, apaixonados por motos como você. A toda a equipe lá da Révemar Motocenter, um carinhoso abraço aqui do nosso Balanço Geral. São desconhecidos os motivos que levaram o conhecido Babalu a tirar a sua própria vida. Ele foi encontrado num quarto lá em São Félix, já morto, depois de ingerir chumbinho, que aliás, hoje, tem a sua venda proibida. Vamos ver aí os detalhes na informação que traz a Gessélia Sobreira com imagens do Paulo Sérgio Santos. O corpo de Aldeã Nascimento da Silva de 35 anos foi encontrado dentro de casa no bairro São Félix Pioneiro por uma vizinha e amiga com quem quase sempre mantinham o primeiro contato do dia. Agora de manhã, eu senti falta dele. Ele levanta cedo, vem beber café aqui. É o primeiro café que ele bebeu aqui. Vem beber o café. Quando eu falei assim, eu falei assim, só para aí, meu avô, bilhão de Babalu. Quando eu cheguei lá, o cadeado estava pro lado de dentro, né? Eu chamando Babalu, Babalu, eu achei estranho. Eu olhei assim para baixo, ele estava caído no chão. Aí eu vim aqui avisar para o seu Paraíba, o seu Paraíba, o Babu está caindo lá no chão. Uma multidão se aglomerou em frente à casa assim que a notícia da morte se espalhou. Eram vizinhos, parentes e amigos. Todos queriam saber o que havia acontecido. A polícia civil esteve no local. De acordo com familiares e amigos, Babalu morava nesta casa sozinho havia sete anos. Ele não tinha inimigos declarados. E por enquanto, a hipótese de homicídio já foi descartada. A gente verificou que não há lesões externas na vítima, né? Só que agora nós vamos proceder aos exames toxicológicos para ver se ele pode ter ingerido alguma substância, né? E ainda estamos fazendo a investigação para ver quem poderia estar no local do crime aqui com ele na noite de ontem, né? Um dos melhores amigos de Babalu disse que ela consumia bebida alcoólica constantemente e enfrentava um quadro de depressão frequente desde a morte da avó. Sempre quando ele bebia, ele comentava sobre ele. bebia por causa da avó dele que tinha morrido que ele disse que foi criado pela avó dele. Aí sempre ele falava que via ela e disse... Aquelas coisas. Diz que via ela e queria ir para onde ela. Assim, ele comentava para a gente, né? Só quando ele bebia também. O irmão confirma um estado de saúde frágil por conta do álcool, mas lembra das qualidades do ente querido e lamentou a perda. A gente perde um grande irmão, grande pessoa, muito querida na cidade. Desportista, né? Desportista, muito conhecido, pessoa muito boa, muito brincalhão. Fica as imagens boas, né? Tempos bons que Deus o tenha, né? Babalu era bastante conhecida na cidade por participar de movimentos sociais como LGBT. Também gostava de disputas, tanto em eventos festivos quanto nos desportivos. Foi campeã por duas vezes de vale tudo. No bairro, também enfrentou lutas para ter os direitos respeitados. O irmão quer uma grança lá dentro da água, se afogar, então é o seguinte, não pode, é noite e dia, é caçamba, tirando baixo, tirando areia. Aconteceu essa tragédia, ninguém esperava por isso. Agora fica aí, né? Tristeza para os amigos, perde um amigo nosso, muito conhecido, Marabá. Só que era uma pessoa muito guerreira, muito fiel, tinha muito amigo, só que era uma pessoa que me ajudou muito também, então não há o que dizer dele, uma pessoa guerreira demais da conta, ele me ajudou demais. Bom, primeiro uma correção aí, a matéria não é Gessela Sobreira que assinou dessa vez, ela assinou as outras, essa aí quem assinou foi a Leidiane Silva. E me desculpe aí, portanto, a Leidiane Silva pelo equívoco aqui, mas já está superado, está justificado e está explicado. Gente, eu tenho aqui os documentos do Raimundo Pereira da Silva, é um cidadão, deixa eu mostrar a foto dele aqui, né? É este cidadão que você está vendo aqui, se você conhecê-lo, diga para ele para pegar o documento aqui no Departamento de Utilidade Pública da nossa TV Record, aqui na Folha 17, quadra 27, lote 17. Essa questão da pessoa que coloca fim na sua própria vida, na sua própria existência, isso é uma incógnita para quem fica, né? Porque, na verdade, as pessoas que tomam essa atitude extrema levam consigo para o túmulo o mistério de sua ação contra a sua própria vida. Não dá para entender, né? Como é que a pessoa consegue tirar a sua própria vida? Porque, na verdade, os problemas que você tem na vida, você vai resolver esses problemas vivinho da Silva. Se você não está vivo mais, como é que você vai resolver os seus problemas? Não é verdade? Então, não dá para entender os atos que são tomados nessa direção. No Japão, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma série de suicídios em sequência, porque ali haviam tragédias, dores, pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam parentes próximos, havia uma situação insustentável de governo no país, houveram lá duas bombas atômicas, aliás, 68 anos das bombas atômicas, tanto de Hiroshima quanto Nagasaki, foi lembrado agora na semana passada, e aí você entende um pouquinho que o sofrimento leva a pessoa a perder a sua noção de vida. Então, talvez esteja aí, resida aí, talvez, a tomada de atitude de pessoas que resolvem colocar fim na sua própria vida. As pessoas perdem absolutamente a fé, a confiança e a esperança. A gente precisa colocar Deus na vida da gente, porque na fé e na esperança, você a cada dia busca coragem para enfrentar a vida e os problemas que a vida nos oferece. Preciso lembrar que a vida é um aprendizado. Quando você supera um problema, você aprendeu o que é capaz de resolver. Não é verdade? Não dá para entender. Uma família está morando num posto de gasolina. Você acredita nisso? O cidadão veio da Bahia, ele conserta fogão, panela de pressão, pelo menos foi o que ele me disse aqui na portaria da televisão. E aí está morando num posto de gasolina, praticamente uma criança, deve ter uns dois, três anos, a criança, por aí, e a senhora dele está com ele. Então, ele veio hoje aqui na televisão pedir uma ajuda para tentar comprar ferramenta, comprar material, para poder sair para a rua e, olha, eu conserto fogão, conserto panela de pressão, para poder sobreviver. Ele não tem nem, como diria o Barabain, ele não tem uma banda, nem um tostão. Agora, vamos colocar o apelo dele aí no ar? Olha o momento aí que ele disse que ele está morando dentro de um banheiro. veja aí. E nós estamos dormindo num banheiro do posto de gasolina que o pessoal cedeu para a gente. Inclusive, nós mesmo fazemos a limpeza do posto todo dia para nós podermos ficar lá, porque é muito perigoso. Então, ele não tem outro local para deixar nós, então nós estamos num banheiro. Está lá nosso tempo para qualquer pessoa chegar lá e ver. Nós fizemos o nosso papel aqui, colocamos no ar e chamamos a atenção da comunidade. Se você puder colaborar, ele não tem nem telefone, então qualquer ajuda tem que ser canalizada através do nosso balanço geral. O telefone aqui é o 3322 40628. Ou você pode dar um pulinho lá no posto, fica ali no quilômetro 6. É o conhecido posto cidade ali do quilômetro 6. É onde esse cidadão nesse momento está com a mulher e o filho. Hoje vai almoçar porque a moçada cotizou aqui, deu uma força, ele vai almoçar. Mas ele precisa de comprar o material. Se você puder colaborar, amanhã eu vou colocar o apelo dele completo aqui na tela, tá? Para que as pessoas... Samarabá tem muita gente de coração bom. Então de repente alguém resolve dar uma força e vamos esperar que sim e vamos esperar que ele retribua essa ajuda que com certeza ele vai receber. Não é verdade? Deus é enorme, a semana está começando e a gente sempre pode fazer alguma coisa. para fechar o programa de hoje, uma denúncia. Funcionários, funcionários da CEASP, da Ação Social, estariam cobrando, cobrando importância, trinta e poucos reais para inserir pessoas, qualquer pessoa, no programa Minha Casa Minha Vida. Olha, eu não sou testemunha disso, eu não resido em nenhum conjunto de Minha Casa Minha Vida, nunca me meti com isso, a gente está num nível diferente disso aí, então eu não tenho nada com isso. a denúncia vai ser colocada no ar agora, pela nossa reportagem, e vamos esperar que isso seja apurado e para se descobrir se há alguma verdade nisso. E se houver, que as atitudes para proibir isso, para parar com isso, sejam tomadas. Veja aí. Coordenado pela Secretaria de Assistência Social, com liberação de recursos por parte da Caixa Econômica Federal, o programa Minha Casa Minha Vida, mais uma vez, é denunciado por obter fraudes em Marabá. O assunto vem sendo apurado pela Procuradoria Geral da Prefeitura, onde, segundo informações, irá formular denúncias junto à Polícia Federal contra os envolvidos no crime. Isso em razão deste bilhete, que seria endereçado a um funcionário da SEASP, autorizando a inclusão de uma pessoa no programa, pagando uma taxa de inscrição no valor de R$ 33,40. A prova do crime foi divulgada à imprensa pela própria Secretária de Assistência Social do município. Essa não é a primeira vez que nós nos dirigimos a uma organização policial para fazer essas denúncias. Nós tivemos também uma denúncia de que funcionários estariam supostamente, funcionários da Secretaria da Assistência Social, supostamente cobrando o valor de R$ 2 mil para incluir uma pessoa na substituição. Nós formulamos essa denúncia na Polícia Federal e pedimos a abertura de inquérito para avaliar se essas denúncias são ou não verdadeiras. Eu quero pedir à sociedade que se aliance conosco e que denuncie. Durante suas falas, a secretária deixou claro que algumas denúncias dão conta que as tentativas de fraude acontecem tanto com relação a cadastros em residências já consolidadas, quanto em projetos que ainda estão no papel. Eu quero fazer um alerta à população. Esse cadastro, ele não tem validade, porque o papel de mobilizar a sociedade e fazer com que a sociedade tenha acesso a essa política de habitação, esse papel é da Secretaria da Assistência Social e a função de deliberar quem tem direito a receber a casa é da Caixa Econômica Federal. Portanto, qualquer cobrança que esteja sendo feita com o objetivo de incluir as pessoas no Minha Casa Minha Vida, ela é fraudulenta. Nós ainda temos no futuro 3.988 unidades habitacionais para serem entregues de dois empreendimentos. No entanto, esse cadastro sequer começou. E por que ele não começou? Porque quem sinaliza esse prazo não somos nós, é a Caixa Econômica Federal. É o tal negócio. Você sabe que quando há um caso de corrupção, eu não estou afirmando que haja isso, aí tem que ser investigado, há dois lados disso aí. Quem corrompe e quem é corrompido. então os dois lados envolvidos numa relação dessa precisam cair na real. Os programas são dirigidos a pessoas de baixa renda que necessitem realmente disso. Como todos os outros programas sociais que estão aí que são custeados não pelo governo, mas pela sociedade que paga os custos desses programas e a sociedade se revolta muito quando fica sabendo que os programas estão sendo desvirtuados. Então a coisa é muito... vamos esperar que haja uma apuração mais profunda disso aí e que fique claro para a sociedade se há ou se não há realmente uma situação dessa aí da maneira que a denúncia está sendo colocada. É final do nosso Balanço Geral edição desta segunda-feira. Deixa um abraço ao pessoal lá do Carajás da Sorte. Olha, quatro pessoas estão morrendo de rir a essa altura no bom sentido, estão rindo à toa, rindo para as paredes. Porque foram quatro picapes esse final de semana. Então amanhã, Israel, eu acredito que amanhã a gente já saiba quem são... Nós não ganhamos, né, Israel? Fica para a próxima, quem sabe, né? Ora, ora, ora. Minha gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, toda a equipe agradece, desejo a você uma boa segunda, uma boa semana e a gente se vê por aqui amanhã. Se Deus quiser e com certeza você fica agora com o Balanço Geral direto de Belém do Mará com o René Marcelo e toda a sua equipe. E amanhã, encontro marcado aqui na tela do canal 50. Não perca o encontro, grande abraço, boa tarde, tchau. E aí